Música 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 Salve rapaziada Salve rapaziada Salve rapaziada Me segue no meu instagram Música Música Nós ouvimos muito falar de vitória E qual é o segredo da vitória? Será que Deus tem uma panelinha Vou fazer vencedor e eu não fui muito com a cara daquele ali não e por isso ele vai ser perdedor Será que é assim que funciona? Não A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus Não Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar Então não depende mais de Deus para eu ganhar Nem você Agora depende de mim e de você Nossas escolhas Nossas decisões A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos Você vai ver coisas novas acontecerem É sob ousadia Seja ousado mesmo Faça O novo de Deus não está na mesmice Está em você fazer algo que você nunca fez Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez você vai viver algo que você nunca viveu Na minha vida não acontece nada de novo O que é que tu faz de novo miserável? Você não faz nada de novo Então como é que você quer coisa nova? Seja ousado Está na hora de fazermos o que nunca fizemos Pare para pensar Está na hora de você decidir quem você quer ser As coisas estão sempre acontecendo Onde? Ali Mas nunca Aqui Está na hora das coisas pararem de acontecer na vida dos outros E por que que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos É sobre ousadia Seja ousado mesmo Faça Vai dar errado Se der errado Não faz mais Muda a maneira de fazer Eu aprendi assim com a vida mesmo A gente tem que levar a vida desse jeito O que é na diversidade que nós crescemos gente Enquanto você não tem o que você quer Você trabalha o que você tem Encare sua realidade Ela é dura mas é sua Ah Eu não tenho o carro que eu quero Mas O que é que tu tem? Um fusquinho? Uma bicicletinha? Uma motinha? O que é que você tem? Ou só o sonho? Trabalhe para ter o que você quer Hoje Talvez você não tenha quase nada A sua realidade sabe qual é? Nossa eu estou aqui Ah ninguém gosta de mim meu Deus é tão difícil Ou seja A leitura era a seguinte Você não é capaz Você não pode viver isso Isso não é para você Meu irmão é difícil para todo mundo não é só para você Você acha que é fácil? Não é Mas encare suas realidades Não é muito divertido falar isso Mas é a verdade Você está diante de uma realidade dura Enfrente-a E você vai ver que é só uma questão de tempo Preste atenção nisso que isso é muito sério A circunstância pode querer te limitar Ah eu não tenho dinheiro para isso Ah eu não tenho saúde para isso Ah eu não tenho Você pode se acovardar diante das limitações importas pelas circunstâncias Ou você pode vencer Porque se você quer ser um vencedor Ousadia Coragem Encare sua realidade E vença as limitações Que você vai alcançar a vitória